Ai, Sirléia, como é que eu faço pra cancelar esse date? Aí me arrependi de última hora. Pô, cara, nem me atende, eu, hein? Vamos lá. Oi. Boa noite, tudo bem? Tudo, boa noite. Desculpa, eu acabei perdendo a hora no crossfit. Ah, dá pra perceber que você perde muitas horas no crossfit mesmo. Mas e aí, tá pronta? Ah, até tô, né? Mas tô indo bem devagar, sabe? Ótimo. Sabe que teve uma que rasgava as minhas roupas, né? Nossa, que isso, não? Fica tranquilo, a gente vai bem devagar, com calminha. Até porque eu tô começando agora, né? Tudo bem. Tava fazendo falta uma aqui perto de casa. Ah, então quer dizer que você já passou por várias, é? Aqui no bairro? Ih, acho que já passei por todas. Teve uma que deixou as minhas coisas todas empoladas, cheias de bolinhas. Nossa, que isso, mas já tá tudo bem, né? Tchau, sim. Eu tenho gato vivo cheio de pelos dele. Uma bolinha a mais, uma a menos. Que técnica que você usa, hein? Técnica? Ah, nada muito novo, né? Sabe como é. Muito tempo fazendo do mesmo jeito, então, tipo... Sei lá. O que é isso? Ô, Aléia. O quê? Ô, meu... Tu quer conquistar a Luciana de novo, né, meu Romeu? Não vai rolar, não vai rolar. O quê? A gente já chegou na parte do veneno. Substituição nessa hora do jogo? O Américo vai entrar com a bola toda, meu irmão. Pode isso? Você que vai ter que entrar em campo, o que nem? Eu por eu. Ah, não, não faz essa cara pra mim. Eu não resisto a essa carinha de devedor. Américo, você tem uma cara de devedor tão grande, se você chamar alguém de meu bem, o banco vem e toma. Deixa os seus elogios pra depois. Nós estamos sem tempo. Mas, e aí, eu posso retirar a roupa? Luciana! Luciana, pelo amor de Deus! Lucianas! Aconteceu algo terrível. O que houve, Cris? O pai do Gael ligou. Ah, meu Deus do céu, a criança, sua filha Michele, foi comer nozes, tá toda coisada, toda empolada. Mas ela não tem, Cris, não, ela não tem alergia a nozes. Pelo amor de Deus, o que é isso? Mas a adolescência, a gente pega cada coisa. Sabe como é que é, né? Ai, pelo amor de Deus, tá bom. Então, vamos lá. Fica um minutinho com ele. Fica, claro. Ficar mesmo. Ah, ficar aqui acompanhando, claro, porra. Não, eu entendo, tem a panhoca. Relaxa, Lulu. Pode ir, de boa, que eu fico aqui cuidando desse rapaz aí. Eu só quero pegar... Não, não, peraí, aqui você não pega nada, tá? Só depois, depois a gente se fala, já volta. Uhum. Irmã dos outros, irmã dos outros. O que é que a barra tá limpa, Américo? Pode vir? Ô, seu Claudio, o senhor arrebentou. Tudo dando certo, graças a Deus. Américo, o que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Nossa funcionária, ela teve um problema com a filha, vai demorar um pouquinho, mas a roupa tá aqui, ó. Tá passadinha, não parece, mas tá. Américo, qual é o babado? O que que tá acontecendo aqui, hein? Ai, oi. Você veio pela lavanderia, algum problema? Prazer, eu sou a proprietária do conglomerado Gloriosa Vestivas. Precisa de alguma coisa? Por ali, você não queria um namorado trincado? Acho que o meu cox acabou de trincar. Seu Claudio, seu Claudio aqui, toma tua roupa. Muito obrigado, pode ir indo, tá certo? Vem cá, obrigada, obrigada, tá, seu Claudio? Ih, acho que a tua funcionária tá voltando aí. Puta! Puta, tá linda. Já voltou, Luciana? É, a mamãe encontrou a gente no caminho. Eu quero saber que palhaçada foi essa de falar que a Michelle tava passando mal. O que que foi? Olha só, isso deve ter sido um trote do Gael, entendeu? Porque onde já se viu alguém, se passar por alguém pra poder enganar outro alguém. Não faz sentido. Ó, tira o Gael disso, que ele nunca faria isso. Quem faz isso é desempregado, é desocupado. Ih, já sabe que é tu, já sabe que é tu, américo. Olha, se você tiver metido nisso, você nunca mais olha na minha cara, tá ouvindo? Ih, só um minuto. Deixar registrado, né? Vai que... Cala a boca, Cris. É, e você, rico? Mas, pera, eu não tive nada com isso, eu tava em repouso. Não, peraí, eu não tô falando com o senhor, tô falando com esse rico aqui. Olha, se desculpa, tá? A gente vai ter que cancelar nosso encontro. O encontro? Eu acho que tá havendo algum engano aqui, o meu nome é Claudio. Ah, mas seu sobrenome é rico, né? Não, meu sobrenome é pobre também, Claudio Wesley de Jesus e Snipes. Peraí, eu tô louco. Agora, 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 agora que eu entrego. Ah, eu tô louco pra descobrir o que que tá rolando aqui. É, o que que tá rolando aqui, gente? O que que tá rolando? Eu sou o rico. É o que, américo? Você? Eu sou o rico. Mas não é mesmo? A sua foto tá na parede do devedor do mês do Serasa. Não, eu tô falando. Obrigada. Tá, gente. Olha só, presta atenção. Eu tô falando do aplicativo de encontro, entendeu? Eu usei a foto aí do Ramseiz aí. Então a foto era pra isso? Você não tinha autorização pra usar a minha imagem, não, hein? É, américo. Então é verdade mesmo que você abriu uma conta no aplicativo? Que isso, américo? É, mas você fez primeiro, vendrasta. Não, mas eu só fiz isso, marquei um date, porque eu vi que teu pai tava lá no aplicativo, tá? Chega! Vem cá, que promoção é essa da lavanderia que você lava a sua roupa e leva uma dor de cabeça de graça? Não, olha só, eu posso explicar. A gente pode ir lá pra minha suíte, botar uma musiquinha, um drink. Quer dizer, no meu escritório. E a gente resolve tudo assim, tranquilamente. Você vai gostar muito, vai ser tão bom. Tchau, tchau.